Cofé da mãe dos meninos É? A mesa? Por que? Mamma mia, hein? Demorou? Na hora que a gente vai andar, velho, vai andar aqui na rua, velho Será que o Mike ainda sabe andar de bicicleta? Se eu sei, eu só sei ir dar aula Gente Caraca, Mike, tu é o corre mesmo Eu tô no corre, baby Você é milionário, eu faço isso todo dia Quando eu solto o meu vocal Solto a mama mia, eu tô no corre, baby Quando eu corre de ver o meu rosto Nao de dó, ó, ó Valoriza os mano que me viu rimando nao Ó, não ganhava um centavo Mas piti não centava Eu sei que você é milionário, eu faço isso todo dia Vai 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 Mas olha, tipo ele pedalando, tá vendo o esforço? Né? Presta atenção, viu, Cebolinha? Dá nada, velho. Minatec, iFood patrocina, eu vou ficar rodando Mac, no toque do volete eu faço a leleca. Quando eu solto meu vocal, as wep, solta a mamãe, eu tô no carro aí, baby, vou cantar pela família. Quero vingar tudo que você ganha, pela pinga e pelo igual diamante, pra ver que a vida é uma roda gigante. E essa daqui é a dronizada de Mamma Mia. Tô no corre, baby, de acertar quem tá na mira, eu sei que vou ser milionário, eu faço isso todo dia, quando eu solto meu vocal, as wep, solta a mamma mia, eu tô no corre, baby, vou cantar pela família, eu tô no corre, baby, de acertar quem tá na mira. Eu tô no corre, baby, cê sabe eu sei que, esse flow paga minha baby, um drago, não pipe, deixa com pipe. Eu sempre a shake, seria um shake, pra quem se rejeitava, até que cheguei, fi, dois importado, canto aqui cheio e super hype. A gente tá aqui no GTA RP e o canto acaba de, acabei de furtar o carro, tá ligado? Mano, logo foi, e sequestrou o que aí? Eu bebi o carro do Frank e sequestrei o Enzo. Acabei de sequestrar o Enzo. Ei, Enzo. Clipe? E aí, parça, querem comer alguma coisa com dois pauzinhos? Ele, nomeado o Hidratado 2020, agora 2021. Conhecidíssimo por seu H2O e sua água 100% potável. O que corre nas oceias, não é sangue? É água. Peraí, peraí, meu colorado. Deixa eu colar o próximo. Última locação dos meninos. Tá cansadinho, né, Mike? Tá nada. Vai gravar mais três clipes hoje. Matou, matou. Foi? Gente, acabou, porra. Bora. Acabou. Acabou. Aí, família, uma salva de palmas. Gratidão, viu? Maravilha. Você me conhece bem, Gloves. Vocês vão gostar dessa track, é muito foda, tá ligado? Surgiu uma naturalidade impressionante e o clipe ficou, mano, caralho. Mano, hoje foi uma vivência muito foda. Esse som é muito animado e eu espero... Mano, vocês vão curtir, tá ligado? Aí, aí, aí. Cidadão, o que porra é essa aqui? Tá de brincadeira? Olha a hora, porra. Você acha que eu tenho tempo, porra? Aqui, ó. Tem que caçar, cara. Eu, porra, sou... Sou o Frederic, filho do prefeito, porra. Tá de brincadeira? Aí, rapaz. Veja legal. Veja bem. Mano, pra mim, um dos venenos que eu mais passo é a atiração, pra gente ser motoca, né, mano? Tem muita gente que, pela nossa profissão, gosta de tirar, sabe? Como se fosse uma profissão qualquer, tá ligado, mano? A gente, na rua, aí, até meia-noite, não corre, entendeu? Levar o qualquer pra dentro de casa. Vários loucos na rua aí, final de semana, entendeu? Às vezes, vai nos condominozão aí de boys, caralho. Mó demora pra atender a gente. E, tipo, ajudando cada vez mais nessa pandemia aí, né, mano? Todo mundo tá dentro de casa e a gente tá correndo risco aí na noite, só pra, tipo, levar o... Como se fala? O conforto, tá ligado? Das pessoas em casa, mano.